Essa semana teve início o processo do impeachment do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. No vídeo de hoje nós falaremos um pouco sobre a origem do impeachment, as suas implicações e a importância desse instrumento político para as democracias contemporâneas. Mas antes de nós irmos para o vídeo de hoje, se essa é a sua primeira vez aqui e você deseja continuar recebendo o conteúdo do nosso canal, inscreva-se, pois assim, sempre aos domingos, você recebe os nossos novos vídeos. E já deixe o seu like para contribuir para a divulgação desse trabalho para um número cada vez maior de pessoas. Já é a segunda vez que o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, enfrenta um processo de impeachment. Inocentado no primeiro, o ex-presidente agora é acusado de incitar a insurreição por parte dos seus manifestantes anteriormente à invasão do Capitólio em Washington, em janeiro de 2021. O impeachment, palavra de origem inglesa que significa impedimento, trata-se de uma ferramenta política capaz de afastar lideranças políticas que desrespeitam determinadas leis ou não cumprem para com os seus deveres com a população. O instituto foi utilizado pela primeira vez pelo parlamento britânico no século XIV. Porém, nós podemos encontrar institutos similares na Antiguidade Ocidental ou na Grécia Antiga, como a prática do ostracismo, quando aqueles que eram julgados e condenados uma ameaça ao regime democrático ateniense eram exilados e perdiam os seus direitos políticos por 10 anos. E esse instituto, utilizado pela primeira vez pelos parlamentares britânicos no século XIV, seria aprimorado e incorporado na Constituição da Primeira Democracia Americana na Constituição dos Estados Unidos da América em 1787. Constituição essa que serviria de modelo e exemplo para a primeira Constituição do Brasil Republicano, a Constituição de 1891. De lá pra cá, todas as nossas Constituições instituíram o impeachment como uma possibilidade. Na Constituição atual, de 1988, as hipóteses de crime de responsabilidade que resultam no afastamento da liderança política estão previstas no artigo 85. E desde o início da República até o dia de hoje, dois presidentes foram afastados por um processo de impeachment. Em 1992, Fernando Collor de Mello e em 2016, recentemente, a presidente Dilma Rousseff. O impeachment é uma importante ferramenta política que visa assegurar que nossos governantes cumpram para com as suas responsabilidades e de que sejam responsabilizados caso fujam delas. Donald Trump aguarda ansiosamente pelo resultado do seu processo, pois apesar de não ser mais o presidente dos Estados Unidos, caso seja condenado, pode vir a perder os seus direitos políticos, o impossibilitando de concorrer em futuras eleições. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Inscrevam-se no canal e compartilhem este vídeo para mais pessoas, pois assim vocês acabam contribuindo para a disseminação de informação de qualidade. Muito obrigado, nos vemos na próxima. Fui! Fui!